Como era a pessoa de Jesus Cristo, documento em Roma, o governador da Judeia, Públius Lentulus, falando ao César Romano. Soube, ó César, que desejava as informações acerca desse homem virtuoso que se chama Jesus, que o povo considera um profeta e seus discípulos consideram o Filho de Deus, Criador do céu e da terra. Com efeito, César, todos os dias se ouvem contar dele coisas maravilhosas. Uma palavra, apenas numa palavra, posso dizer que ele ressuscita os mortos e cura os enfermos. É um homem de estatura regular, em cuja fisionomia se reflete tal doçura e tal dignidade, que a gente se sente obrigado a amá-lo e temê-lo ao mesmo tempo. A sua cabeleira tem até as orelhas a cor das nozes maduras e daí aos ombros tingem-se de um louro claro e brilhante. A sua barba, da mesma cor da cabeleira e encaracolada, não longa e também repartida ao meio. Os seus olhos severos têm o brilho de um raio de sol. Ninguém o pode olhar em face. Quando ele acusa o verbera, expira o temor, mas logo se põe a chorar. Até nos rigores é afável e benévolo. Diz-se que nunca ninguém o viu sorrir, mas muitas vezes foi visto chorando. As suas mãos são belas como seus braços. Toda gente acha sua conversação agradável e sedutora. Não é visto a miúde em público e, quando aparece, apresenta-se modestissimamente vestido. O seu porte é muito distinto. É belo. Sua mãe, aliás, é a mais bela das mulheres que já se viu neste país. Se o queres conhecer, ó César, como uma vez me escreveste, repete a tua ordem e eu te o mandarei. Se bem que nunca houvesse estudado, esse homem conhece todas as ciências. Anda descalço e de cabeça descoberta. Muitos riem quando ao longe o enxergam, desde que, porém, se encontram face a face com ele, treme e admiram-no. Dizem os hebreus que nunca viram um homem semelhante, nem doutrinas iguais às suas. Muitos crêem que ele seja Deus. Outros afirmam que é teu inimigo, ó César. Diz-se ainda que ele nunca desgostou ninguém. Antes, se esforça para fazer toda a gente venturosa. Esta tradução, ou melhor, esta descrição, foi traduzida de uma carta de Publio Lentulus a César Augusto, imperador de Roma. Publio Lentulus foi predecessor de Pôncio Pilatos como governador da Judéia, na época em que Jesus Cristo iniciou o seu ministério. O texto original encontra-se na Biblioteca do Vaticano. Comprovada a sua autenticidade, tornou-se fora da Bíblia o documento mais importante sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sabemos também que após a crucificação de Cristo, Publio Lentulus tornou-se o seu seguidor. E juntamente com a sua filha Lívia, levava a palavra de Deus aos povos da época. Curios da época. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti